oi gente boa noite como prometido tô aqui às oito horas ou talvez um pouquinho antes é hoje nós vamos fazer mais um passo a passo tá de novo da lora em coia da so very easy ela é canadense ela me autorizou fazer a tradução do texto dela tá então assim ó tô aqui eu vou mostrar eu quero que vocês me digam se dá pra ler eu coloquei a listinha antes de iniciar a transmissão ali do lado do nome original do trabalho o nomezinho que eu dei pra ele em português e eu quero que vocês vejam se dá pra ler ó eu fiz espelhado porque da outra vez não dava pra ler vocês conseguem ver só digam pra mim se dá pra ver vocês conseguem enxergar ou fica espelhado que diz assim o nome original desse desse dessa bolsinha com um cordão de puxar que nós vamos fazer é fete quarter friendly drawstring bag bag dá pra ver então oba legal valeu gurias olha aí ó da lora em coia so very easy tá nós vamos precisar de dois quadrados de 45 por 45 cores contrastantes e dois pedacinhos de fita ou cordão de 61 centímetros cada tá viu como é pouquinho material é só isso que vai de material tá porque esse trabalho tem esse nome de fete quater friendly o fete quater todo mundo conhece o americano ele gira em torno de 45 por 55 centímetros que é um quarto da pole da jarda tá que é uma metragem um pouquinho diferente da nossa nós temos a metragem de um metro num metro a gente tem um metro e meio né por um metro a metragem americana normalmente é um metro entre aspas quando a gente compra um metro a gente compra pra aqui no brasil a gente compra o equivalente a um metro mas a gente for comprar a jarda ela tem 96 centímetros por um metro e dez então quando a gente divide sim quatro um quarto desse quadradinho eles chamam de fete fora tá porque ele é chamado de fred porque esses férias pra fazer esses trabalhinhos aqui são excelentes porque a medida deles em polegada e os férias costumam ser cortados a partir de 18 polegadas e original a gente usa 17 e meio polegadas eu adaptei tá gurias é a metragem pra ser em centímetros pra gente poder trabalhar na nossa linguagem tá bom gurias eu vou dar um oi geral como eu já disse antes repetindo pra quem entrou depois eu vou dar beijinhos e abraços pra todas no fim tá não vou ficar interrompendo porque é me sugeriram que eu não interrompesse para não ficar chato tá bom então vamos lá ó esse é o trabalhinho que a gente vai fazer o nome dele tá o trabalhinho é esse aqui ó é uma bolsinha bem bonitinha que tem um cordão de puxar dá pra ver ó o meu é de fitinha ó fita mimosa e a gente faz assim e é uma bolsinha e ela tem dois bolsinhos aqui ó um aqui um aqui e ela tem um espaço dentro ó bem legal ela serve de embalagem pra pequenos presentes então eu vou comprar uns sabonetes perfumados uns sachezinhos alguma coisa eu quero dar um presentinho pra alguém de natal eu posso usar isso aqui como embalagem dá uma ideia legal é eu posso fazer ele de vários tamanhos tá gurias eu fiz uma experiência depois eu vou mostrar pra vocês com um pouquinho maior do que isso eu acredito que se a gente fizer maior ainda talvez dê até pra colocar um panetone pequeno daquele de 250 gramas tá assim ó isso aqui vocês vão dizer assim ah mas isso eu já vi já tive é com certeza já porque vocês devem lembrar a uns oito nove anos atrás era febre na internet as bolsinhas de orinuno olha elas aqui ó lembra disso orinuno é dobradura de tecido a gente tem origami que é dobradura de papel e a gente tem orinuno que é dobradura de tecido tá essas bolsinhas ó elas são parecidas com essa com a diferença de que aqui ó o bolsinho fica do lado tá e não na frente na frente ela é vazadinha ó e essa aqui é feita de uma maneira pouquinho mais complicadinha e um pouquinho diferente do que essa que a gente vai fazer aqui tá essa bolsinha de orinuno há uns oito nove anos atrás como eu disse era febre e as pessoas faziam quando elas iam pras feiras pros eventos elas levavam pra dar de presente um mimo pras amigas que encontravam na feira eu fui nessa época a santa catarina visitar na época eu tinha um grupo no orkut muito legal que a gente tinha um monte de gente muitas das gurias a gente se fala até hoje né gurias e eu fui visitar a cris a maria cristina furrã se ela tiver online beijo tá cris eu fui conhecê-la pessoalmente em florianópolis eu tava lá na casa da minha mãe em santa catarina e eu fui até lá levei uma bolsinha pra ela e ela tinha preparado uma de presente pra mim então nós trocamos bolsinhas no fim das contas mas foi bem legal tá então vamos lá essa então eu são as bolsinhas de orinuno que são um pouquinho diferentes ó tá eu tenho várias aqui porque quando eu faço eu faço um monte e essa então é que a gente vai aprender hoje que é a bolsinha com cordão de puxar inclusive o acabamento aqui em cima ó é um pouquinho diferente dá pra ver aqui o acabamento e o local do bolsinho é diferente daqui tá oiê então assim ó a gente precisa de dois tecidos de 45 por 45 centímetros cada dois quadrados de preferência cores contrastantes pode ver que eu escolhi um tecido floralzinho e dentro um outro tecido vermelho ó com uma estampinha mas bem discreta é gente aqui a gente pode usar aquilo que a gente quiser com bem coloridão de preferência sim Miriam essa é bem mais prática tá bem mais fácil de fazer vocês vão ver como ela é legal além dela ser mais prática eu acho que ela é mais utilitária também tá daí assim ó é a gente pode escolher tecidos de preferência contrastantes pra dar o efeito né olha que tecido lindo que eu escolhi uma cor bem viva tá olha a outra cor de dentro um pink então eu vou mostrar pra vocês como é que faz a gente corta dois quadrados de 45 por 45 e a gente coloca os dois direito com direito e costura toda a volta a Laura da So Very Easy ela sugere que como o americano trabalha basicamente com polegadas eles trabalham com o pezinho de um quarto de polegada gurias eu experimentei com os dois dá pra usar os dois tá mas eu gosto de trabalhar em alguns projetos com o pezinho de polegada mesmo quando a gente traduz pra centímetros porque a costura senta um pouquinho melhor como eu digo todo projeto em polegada geralmente funciona dá muito certo sempre encaixa tudo se é peça de encaixe e se vocês não tiverem o pezinho da máquina de um quarto de polegada não faz mal na máquina de vocês se ela for eletrônica tem como deslocar agulha pra direita e na máquina manual a mecânica também tá só deslocar agulha pra direita no caso das eletrônicas a maioria a gente vai deslocar algumas que são com pontinhos assim ó a gente vai deixar no penúltimo pontinho e as que são com números com algumas da brother a gente vai marcar aquele numerinho que diz assim 6.0 tá quando a gente coloca na cs6000 por exemplo se a gente colocar no ponto 01 que é o que o agulha não ser entrada no meio eu não vou conseguir deslocar minha agulha então eu tenho que deixar no 00 lá no seletor de pontos e aí lá em cima onde marca a distância de zigue-zague distância de pontinho pra costura na parte de baixo eu vou deslocar até chegar no 6.0 ok? beleza então assim ó eu vou costurar aqui eu tenho outro esse aqui gurias eu fiz um pouquinho maior depois eu vou passar as medidas pra vocês tá bom? que elas são ligeiramente diferentes em alguns encaixes em algumas coisas então assim ó eu vou costurar direito com direito dois tecidos contrastantes vou costurar toda a volta dá pra ver? eu já deixei pronto eu não vou costurar hoje eu só vou mostrar vou costurar muito pouquinho tá? ó costura toda a volta costura toda a volta tudo feito isso eu vou lá e corto os cantinhos pra poder encaixar depois quando eu dobrar tá vendo? ó eu cortei fora olha foi cortado foi cortado tá? antes de desvirar essa peça vocês lembram que na outra transmissão eu dei uma dica que a Laura ensinou eu achei bem legal de pegar a minha peça que tá assim e dobrar na marca da costura e passar a ferro e passar a ferro onde eu tenho a abertura onde eu tenho a abertura passar a ferro antes de desvirar isso facilita depois quando eu for passar a ferro pra encaixar as costuras pra que elas fiquem bem bonitinhas tá? depois encaixa tudo bem certinho e aí quando eu passar a ferro e tiver bem tinindo eu vou pegar a minha máquina de costura e vou rebater essa costura bem na beirinha vocês conseguem enxergar aqui os meus pontinhos? olha bem na beirinha daí como a Laura ensinou a gente tenta fazer o máximo possível na beirinha que a gente conseguir se a gente não conseguir não se sentir confortável a gente faz um pouquinho mais pra dentro só que se eu fizer essa costura bem na beirinha como ela tá aqui ó eu não preciso fechar a mão a abertura não é o máximo aí a gente economiza tempo né? e algumas pessoas que não gostam de fazer costura a mão ganham um trabalho dá um passinho a frente certo? depois que eu fizer essa costura rebater essa costura bem na beirinha toda a volta o que eu vou fazer? eu vou pegar o meu aqui agora apagou tá gente? porque de passar ferro eu usei giz vocês conhecem esse giz aqui? esse não é aquele de alfaiate que é de pozinho aquele que faz uma sujeira danada esse é de cera tá? ele é bem legal então o que eu fiz ó um pedaço aqui dá pra enxergar eu risquei na diagonal eu abri o meu trabalho em cima da mesa e risquei na diagonal uma linha de uma diagonal a outra aqui ó dá pra enxergar de longe assim um pouquinho a minha linha branca não dá? vocês conseguem ver aqui ó essa é a linha que eu fiz no meio tá? depois que eu fizer isso eu vou pegar minha régua e vou colocar assim olha a minha régua tem que encaixar vocês estão vendo que tem uma dobrinha a ferro aqui ó no triangulinho eu vou encaixar minha régua aqui e vou marcar 10 centímetros dessa linha pra cá 10 centímetros dessa linha pra lá e vou colocar um alfinetinho ó onde é os 10 centímetros eu vou virar um pouquinho o meu celular em cima da máquina aqui pra vocês verem o que eu fiz tá? ó vamos ver se vocês conseguem acompanhar dá pra ver? ó eu peguei então a minha régua onde tinha a linha branca eu coloquei o 10 centímetros em cima aí aqui na beirinha não sei se vocês conseguem ver na beirinha ali ó eu coloquei um alfinete e no lado contrário outro alfinete dá pra ver né? que eu vou fazer isso dos dois lados tá gurias? vocês estão conseguindo enxergar? se alguém não tiver enxergando por favor me avise tá dando pra ver? sim? oba legal obrigada Paula tá daí eu vou fazer o que? eu peguei então esse risco branco marquei 10 centímetros de lá pra cá e alfinetei 10 centímetros de lá pra cá e alfinetei e faço isso no lado contrário também aí eu vou lá no ferro dobro no local do alfinete ó vou aninhar o alfinete aqui na dobrinha e vou passar a ferro bem passadinho bem marcadinho dos dois lados tá? vou virar aqui de novo o celular pra vocês enxergarem ó dobrei dobrei na marquinha de ferro que eu fiz tá? fiz isso aqui aí essas duas pontas que sobram em cima e embaixo eu vou dobrá-las assim também como se fosse um envelope de carta que a gente mandava antigamente né? pelo correio ó só que eu vou deixar uma sobrinha ó gente eu não encosto pra fechar dá pra ver que sobra um pedacinho do tecido de dentro aqui aparecendo é pra ser assim tá? vou fazer isso aqui do outro lado também ó dobrei e passei a ferro no que eu passo a ferro bem bem passadinho eu vou fazer algumas marcações com a régua e o giz de novo tá? eu vou pegar vou achar o meio da minha peça não sei se vocês estão conseguindo visualizar eu vou achar o meio da peça e vou marcar pode ver que eu já tinha feito a marcação e nessa parte aqui de cima do topo aqui pra baixo tem uma linha que eu marquei esta metragem aqui ó é um centímetro e meio então da borda pra dentro eu vou medir um centímetro e meio e vou passar um risco de fora a fora tá? ó de fora a fora a partir deste risco eu vou marcar dois centímetros e vou fazer este outro risco aí eu vou fazer isso deste lado e do outro lado também ó eu já deixei riscadinho pra vocês visualizarem então da parte de cima da beirinha pra dentro um centímetro e meio e a partir desse risco eu conto dois centímetros e faço outra linha essa marcação é o lugar onde vai passar a cordinha ou a fita quando a gente for costurar depois que tiver costurado a minha peça aí o que eu faço eu costuro aqui aqui vou mostrar um pra vocês tá? rapidinho ó vou costurar o meio tá gurias eu tô costurando o meio e agora eu vou costurar aquelas duas marcações que eu fiz em cima vocês estão conseguindo visualizar? tá todo mundo tão quietinho ninguém fala nada a gente vai fazer essas duas costuras então pode tirar o alfinete pra não quebrar a agulha tá? gente assim ó pra eu fazer essa peça pra vocês pra vocês conseguirem visualizar eu usei uma linha de uma cor crua bem neutra mas não é a cor mais bonita pra usar nesse trabalho se eu quisesse usar um pink ou perdi meu cortadorzinho agora se eu quisesse usar um pink ou uma cor perdi minha tesourinha de arremate bom tudo bem se eu quisesse então usar uma cor pink ou um amarelão ou uma cor que fosse pra aparecer poderia tá? no caso aqui a cor é clarinha ó dá pra visualizar a costura? passei essas duas costuras passei a do meio tá? ah então tá estão prestando atenção legal obrigada Silvia ó vou costurar o outro lado rapidinho pra vocês verem lembrem de limpar bem os fiozinhos tá? eu detesto esses fiozinhos que ficam aparecendo é gurias assim ó vocês devem estar estranhando que eu tô de casaco de casaquinho de manga comprida é que o tempo no Rio Grande do Sul é muito louco tá? e o meu ateliê ele ficou fechado quase que o dia todo e hoje fez muito calor de tarde de manhã era frio e de tarde foi muito quente eu tive que ligar o ar condicionado e daí fica gelado tá? por isso que eu tô de casaquinho não tô doida não tá? como eu sempre brinco tem que ser muito macho pra viver no Rio Grande do Sul porque ô não é brincadeira eu tinha prometido uma live antes de eu ir pra Santa Catarina naquele feriadão que teve eu prometi que eu faria assim que eu voltasse naquela semana eu não consegui na semana passada eu tinha me planejado pra fazer isso e fiquei doente dois dias de cama justamente por causa desse clima louco é... me atacou feio a rinite tá? bom, gurias então agora sim ó tudo costuradinho beleza? o que eu vou fazer eu vou dobrar a minha peça ao meio ó vou dobrar sendo que essas partes que eu dobrei aqui ó esta ponta aquela outra ponta vai ficar pra dentro ó eu vou fechar assim dá pra ver? vou levantar um pouquinho porque eu tô ficando com o pescoço torto de olhar vocês pra baixo então ó aqui é melhor pra ver ó tá? eu vou dobrar assim vou encaixar tudo bonitinho aqui ó e vou passar uma costura na beirinha mais na beirinha que eu conseguir chegar podem alfinetar se quiser pra garantir que o trabalho não vai sair do lugar eu sempre uso alfinete tá? se não quiser usar alfinete pode usar aqueles clips pra pra segurar o trabalho eu adoro aquilo também mas geralmente eu uso aquilo quando eu vou colocar viés ou alguma outra coisa assim tá? então ali ó eu vou dar uma alfinetadinha apesar de não ter manta tá bem grossinho viu? porque um monte de tecidinho dobradinho né? são dois tecidos mas faz um monte de camada então procurem encaixar bem direitinho os cantinhos encaixem tudo bem direitinho e agora eu vou passar uma costurinha na beirinha unindo as duas partes vou fechar isso aqui tá? desde lá de cima até embaixo bem bonitinho mais na beirinha que vocês conseguirem a máquina às vezes dá uma engasgadinha porque fica grosso e faz um barulhão parece que tem alguma coisa errada mas é assim mesmo tá? vou costurar do outro lado também já mostro pra vocês dá pra ver eu costurando aqui ó Miriam pode ficar tranquila que tu vai conseguir assistir o jogo do teu time tá? eu vou terminar a tempo viu? sei que muita gente hoje nem ia chegar aqui por causa do futebol mas não se preocupem não vai demorar muito não quando a gente faz isso aqui a peça tá praticamente pronta se vocês quiserem desvirar ela sem fazer caixinha de leite pode mas aí ela não vai ter esse fundinho tá vendo? olha esse fundinho aqui faz esse fazer um fundo retangular que dá um suporte uma basezinha pra bolsinha ó eu coloquei um um restinho de manta acrílica dentro pra ela ficar no formatinho mas ó mesmo que eu tire ela fica bonitinha tá vendo? então é se eu quisesse desvirar eu já poderia mas a gente vai fazer a caixinha de leite tá? daí a caixinha de leite é só um pouquinho que eu tô meio perdidinha aqui agora deixa eu achar minhas coisas aqui achei o a caixinha de leite nós vamos fazer com dois centímetros e meio tá? então eu vou pegar vou enfiar a mão aqui dentro com muito cuidado porque aqui ó como tá tudo dobradinho ó dá pra ver? eu tenho que acertar os bolsinhos pra não costurar quando eu fizer a caixinha de leite não costurar eles errados então é pé frio Miriam? que sacanagem gurias aí nós vamos tentar acertar o meinho o máximo que a gente puder tá? ó cuidando pra não costurar o bolsinho coisas que não precisa vou marcar dois centímetros e meio daqui pra cá e vou fazer a caixinha de leite já vou mostrar pra vocês só um pouquinho vou fazer um de cada vez conferir de novo pra ver se tá tudo em ordem porque quando a gente desvirar né tem que tá tudo no seu devido lugar tá tá o meu também Paulinha o meu também é vermelho tá mas eu não vou assistir não vou secar eu não ligo pra futebol vamos lá ó agora eu vou fazer o outro lado dá pra ver aqui um ladinho ó vamos fazer o outro eu me esqueci de trazer a minha ferramenta que a gente usa pra pra puxar pra passar o fio ou a fita ou o cordão que segura que fecha a bolsinha mas não faz mal a gente usa daí uma joaninha de segurança tá ou um alfinete de segurança como se chama lá em São Paulo eu estranhei muito quando eu vim morar no Rio Grande do Sul que as pessoas falavam ah pega uma joaninha e eu pensava como assim joaninha o que que é uma joaninha nós somos um país muito grande com muita cultura é de diferentes costumes né então enfim aí gurias ó fiz a minha caixinha de leite de dois e meio vou virar a peça pro outro lado vocês acreditam que já tá pronto agora é só passar a cordinha vou dar a dica pra vocês como é que passa vou pegar meu alfinete de segurança ali porque eu esqueci de pegar eu tenho um um ferrinho que é uma um ferrinho comprido que ele é redondinho de um lado tem um ganchinho assim do outro lado que tu passa ali só um pouquinho que eu vou pegar o só um minutinho vou pegar uma joaninha voltei pronto ó a minha bolsinha tá praticamente pronta eu só preciso agora passar a fita eu escolhi uma fita meio larguinha porque era que eu tinha em casa tá mas eu vou passar essa aqui mesmo alfinetei na na joaninha ó dá pra ver meu alfinetinho de segurança e agora eu vou encaixar aqui ó vocês conseguem ver ó vou encaixar e vou passar com aquela outra ferramenta é mais fácil tá mas se a gente não tem ó vou fazer a volta aqui deixa eu só ajeitar gente só um pouquinho a minha fita talvez vai ficar um pouquinho embolada isso seria uma dica legal também tá quando for fazer o espaço pra passar o cordão ou a fita quando eu falo cordão gente é esse tipo de cordão ó tem assim tem coloridinho é uns cordões que usam pra fazer biju também tá vendo ó e tem uns mais grossinhos então ó eu vou fazer a volta sair aqui vou fazer a volta entrar aqui ó tá tô fazendo a volta vou entrar aqui puxar 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 saiu do outro lado daí eu vou ficar assim ó só que eu vou colocar do outro lado também então se eu comecei aqui fiz a volta e saí aqui agora eu vou começar no lado contrário tá vou começar deste lado aonde a fita fez a volta que legal as gurias se mandando beijinhos entre si curti é então agora aqui eu vou enfiar ali ó onde já tem uma fita tá vou começar deste lado ó só que agora aqui onde tá o aberto eu vou fazer a volta muito cuidado gurias na hora que for fazer isso pra não puxar a fita que já está colocada tá se quiser dar um nozinho nela antes também pode eu às vezes me atrapalho um pouquinho daí eu vou lá e faço isso ó muito bem vou segurar agora aqui pra vocês verem com as duas fitas ó passadas dos dois lados tá eu vou ajeitar as fitas porque uma ficou virada do avesso vou juntar as duas pontas soltas dá pra ver e vou dar um nozinho vou fazer um terminal aqui nelas na pontinha de cá vai terminar assim ó beijo estela querida ó fiz um nozinho pra fechar um lado e eu gosto de fazer um acabamento aqui ó nesta ponta eu costumo dobrar assim e cortar pra ficar assim ó dá pra ver ó fica tipo um vezinho ele fica mais bonitinho do que simplesmente amarrado de qualquer jeito tá agora do outro lado vou fazer a mesma coisa vou ajeitar minhas fitas aqui a fita de cetim ela tem um lado avesso e um lado direito tá o lado direito dela é o mais brilhante gente a fita não precisa ser mais comprida do que 61 centímetros eu vou dizer por quê porque quando ela tá fechada essa aqui ó na verdade ela ficou muito comprida vou diminuir tá eu aproveitei dois pedaços de fitas que eu já tinha e cortei eu acho que eu cortei com 70 centímetros daí ficou muito grande eu não curti nada nada vou fazer aqui de novo eu dobro aqui assim cortei ali ó bolsinha pronta a gente franze ela ela fica assim olha que coisa mais bonitinha que ela fica 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 com dois bolsinhos aquela costura que a gente faz no fundo é pra o bolsinho se eu quiser colocar alguma coisa não passar pro outro lado tá ó e aqui em cima como eu deixei um centímetro e meio da borda pra dentro pra fazer aquela minha primeira costura pra fazer o túnelzinho onde eu vou passar a fita fica tipo um babadinho olha que frufruzinho mais bonitinho não é uma graça tá pronta a minha cestinha daí gurias essa cestinha é Miriam eu não experimentei ainda pra fazer pra panetone tá mas eu queria mostrar pra vocês uma outra coisa ó então essa aqui eu fiz exatamente na medida desta embora olhando aqui de perto elas pareçam que essa aqui é um pouquinho maior do que essa eu vou dizer pra vocês que o tipo de tecido influi tá se o tecido for bem molinho ela vai ficar mais molezinha se ele for mais firmezinho como esse aqui ó eu não queria fazer merchandising então não vou dizer a marca do tecido tá mas esse tecido aqui é mais firmezinho do que esse aqui e esse é mais novo também esse eu tenho uns dois anos só esse aqui eu já tenho uma eternidade eu fiz eu vou passar pra vocês de novo então as medidas só pra conferir tá bom quando eu fiz o começo da gravação eu deixei anotadinho lá caso não esteja lá vocês por favor me peçam então pra fazer essas bolsinhas lindinhas que tem um nome comprido e esquisito em inglês bem complicado né que é fat quarter friendly draw string bag traduzindo vamos a portuguesa bolsinha com cordão de fechar simplificou total essa bolsinha é a gente usa dois quadrados de 45 por 45 direito com direito costura toda a volta deixando uma abertura passa na costura recapitulando deixa eu achar aqui o meu tá dobradinho já esse aqui ó na abertura antes de eu desvirar não tô achando abertura gente eu deixei uma abertura tão pequena vou me arrepender mas tudo bem na abertura eu passo então antes de desvirar desviro acerto no ferro bem bonitinho todas as costuras né tudo bem certinho e vou rebater a minha costura bem na beirinha né ó tá tudo rebatidinho certo e como eu disse antes se eu conseguir costurar bem na beirinha sem escapar ficando segura tranquila e feliz não pode se estressar tá eu não preciso fechar a mão o buraco da abertura pra desvirar agora se eu tiver medo de costurar muito na beirinha de rebater essa costura muito na beirinha eu posso fechar a mão e daí costurar um pouquinho mais pra dentro ah já me perguntaram posso passar cola pode até aquela cola pra tecido mas não fica bonito o tecido mancha tá o trabalhinho tão bonitinho tão carinhosinho serve pra pra ser pra dar um presentinho pequeno assim de coração né a pessoa ganha o presente e ganha a embalagem junto vocês gostaram? é linda né eu amei eu adoro essas coisas que são simples e fáceis de fazer eu vou passar pra vocês a medida do outro que eu experimentei fazer que eu ainda não fechei mas ele é um pouquinho maior ó essa aqui quando a gente dobra desse jeito aqui fica com 20 21 centímetros de largura na parte mais estreita esse fica com se eu não me engano 25 24 quase 25 centímetros daqui pra cá então ela vai ficar um pouquinho maior esse aqui eu fiquei com pena esses tecidos são tão lindos eu fiquei com pena de cortar 45 e perder 5 centímetros do tecido por causa de uns né falei ah vamos aumentar né então esse aqui eu fiz com 50 por 50 ó dois tecidinhos também eu adoro usar poazinho tá gente e os tecidos bem coloridos assim fiz 50 por 50 mesma coisa direito com direito costura deixa uma abertura passa a abertura antes de desvirar desvira passa tudo bem bonitinho rebate a costura bem na beirinha rebateu a costura vamos marcar então aí aquela marcação que antes eu tinha feito eu mostrei pra vocês que eu abri o meu meu quadrado tinha a linha na diagonal eu vou fazer a linha na diagonal nesse grandão também e vou é pegar minha régua e colocar lá naquela parte de cima e marcar antes eu tinha marcado da linha central pra um lado 10 centímetros pro outro 10 centímetros e alfinetei lembra? que são esses alfinetinhos que vão nos cantinhos aqui ó nesse caso aqui a medida é um pouquinho diferente como ele é maior não dá pra ser 10 centímetros tá gente? eu tentei e ficou feio tem que ser com 12 centímetros tá? 12 centímetros alfineta dos dois lados aqui alfineta aqui passa ferro e marca passa ferro e marca dobra as pontinhas que são envelope passa risca no meio já passa uma costura e aqui é a mesma coisa de cima pra baixo eu marquei 1,5 desta costura pra esta eu marquei 2 centímetros agora se vocês quiserem costurar uma fita larga que nem eu coloquei essa fita aqui ela é larguinha ela ficou um pouquinho espremida neste aqui nesse não vai ficar porque eu pus um pouquinho abaixo de 2,5 mas não chegou a dar 3 centímetros aqui tá? costura porque aqui é onde vai passar a fita ó nesse buraquinho junta direito com direito encontra todas as costuras bonitinho costura 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 na beirinha e antes de desvirar vamos fazer a caixinha de leite nos quadrados de 45 por 45 a caixinha de leite tem 2,5 centímetros de tamanho tá? nesse caso aqui deste que é de 50 por 50 que eu marquei 12 centímetros a marcação dos alfinetes eu vou fazer uma caixinha de leite de 3 porque daí ela fica com um fundinho mais retangular mais bonitinha daí depois desvira coloca a fita e correr para o braço é isso aí gurias bem simples bem prático daí como a Miriam perguntou para colocar um panetone pequeno de 250 gramas quanto será que precisaria? Miriam eu não testei mas a gente para não desperdiçar tecido uma boa dica é fazer em papel pega um papel manteiga ou alguma outra coisa que não vai até em jornal gente tá? corta no tamanho dobra tá? pra ver a metragem que daria isso jornal dá para costurar na máquina dependendo do papel que vocês forem usar também dá aí faz isso com no papel e testa eu imagino que para um panetone pequeno porque o problema é a abertura né? para um panetonezinho pequeno de 250 gramas eu não terminei essa aqui de 50 desculpe para ver com que abertura que ela vai ficar aqui ó mas eu imagino que com 70 por 70 Miriam a gente consiga fazer para colocar um panetone pequeno mas é questão de experimentar não quer testar no jornal no papel pega um tecidinho bem vagabundinho bem para teste mesmo um tecidinho velhinho um lençol velhinho que tiver em casa e faz a experiência antes de sair cortando tecido bonito e bom né? e tinha mais alguma coisa para falar? ah sim quando vocês aumentarem não tem problema nenhum em aumentar mas antes de sair fazendo as marcações tem que fazer alguns testes para chegar nesses 12 centímetros desses de 50 por 50 eu fui marcando com o ferro e os alfinetes não gostei fui lá borrifei a aguinha de cheiro tirei os vincos e comecei de novo até chegar na medida de 12 centímetros eu acredito que se a gente fizer um de 70 por 70 a minha marcação vai ser em torno de 15 centímetros para fazer os cantos mas não tenho certeza teria que testar e é isso gurias hoje foi mais rapidinho porque eu não interrompi para falar oi para vocês tá oi jo agora eu posso mandar beijo para todo mundo beijo para a paula beijo para a jo para a miriam para a silvia para a denise que apareceu lá no comecinho para a ilíada beijinho para todo mundo tá gente é é então miriam serve para pôr panetone eu acho e presentinho pequenininho por exemplo sabonetes perfumados sachezinhos olha gente eu tenho impressão até que uma assim imagina a ideia ó eu sou cheia de querer inventar né vai na eu adoro caneco sabe aqueles caneco aqueles mug rug assim desculpa os mugs aqueles canecos que não tem pires vai na loja compra um bem bonito tenta combinar os tecidinhos com o caneco você pode colocar o caneco aqui dentro e dentro do caneco colocar umas bolachinhas uns biscoitinhos uns sachês de chá não é um presentinho legal eu acho muito bacana né se a gente não tem intimidade suficiente com a pessoa não sabe se a pessoa é alérgica ou não para dar é cheirinho coisa que tem cheiro sabonete perfuminho essas coisas né é uma opção né gente então hoje foi isso foi rapidinho foi bem legal eu gostei já estou fazendo tenho essa aqui para terminar de costurar e essa outra aqui que eu mostrei para vocês esse tecido é lindo tá eu gostaria que vocês se vocês fizerem depois me mostrassem e colocassem a foto e marcassem meu nome para eu olhar o que vocês fizeram tá porque eu acho bacana a gente trocar experiência e e ver isso aí é eu pretendo fazer outras transmissões é dessa Lauren ela tem coisas muito legais e muito práticas assim que vai só tecido e é rapidinho de fazer coisa que se faz em meia hora uma hora no máximo se tudo correr bem dentro dos conformes a semana que vem na quarta-feira de novo eu pretendo fazer outra transmissão com uma outra dica e daí realmente é um pacote de presente uma embalagem para presente de tecido bem legal que pode ser feita num tecido inteiro ou pode ser feita com restinhos amei né para quem ama tecidinho né e por enquanto eu estou dando diquinhas assim de coisas práticas e fáceis de fazer bolsinhas e tal porta-trecos que eu adoro o marido da Paula me apelidou de Maria Bolsinha né Paula manda um beijão para o Gilberto mas eu vou fazer live para vocês também de dicas de blocos alguns alguns vocês já conhecem alguns vocês já viram algumas pessoas já fizeram até alguns comigo mas eu vou fazer porque eu acho legal eu acho importante a gente divulgar quanto mais a gente divulgar mais a gente né troca experiência melhor fica infelizmente nem todo mundo pode fazer aula né gente obrigado eu pela presença de vocês tá beijo grande no coração para quem vai assistir futebol bom jogo para as gurias que vão amanhã comigo para Porto Alegre nós estaremos indo para artesanal Porto Alegre amanhã vamos passear o dia inteiro nós vamos na nave espacial vou sair pegando a mulherada bem cedo e vamos passear alguém daí que estiver assistindo ou estiver em Porto Alegre ou for para a feira amanhã nos vemos por lá tá bom vou gostar muito de ver vocês e poder abraçar beijar e é isso por enquanto vocês querem perguntar alguma coisa podem perguntar antes de eu dar tchauzinho se não a gente se vê na semana que vem o que vocês querem tá bom assim então tá bom olha beijo grande no coração de todo mundo tá espero que tenham gostado e aí e aí